Eu não sei o que deu na gente, um lance quente Vamos sem medo de se apegar Agora tá na minha mente, seu jeito carente Me lembrei de seu jeitinho de olhar Joga bunda, joga linda pra cá Tô cansado de perreca, tô cansado de buchiche Vivendo sem compromisso, virado pra lá e pra cá Tô de um dia atrás da coerinha louca Pra degustar de onde eu posso chegar Eu tô ligando pro dinheiro, porque o dinheiro Me traz tudo o que eu quero, tudo o que eu precisar Joga bunda, joga linda pra cá Joga bunda, joga linda pra cá Tô cansado de perreca, tô cansado de buchiche Vivendo sem compromisso, virado pra lá e pra cá Tô de um dia atrás da coerinha louca Pra degustar de onde eu posso chegar Joga bunda, joga linda pra cá Tô cansado de perreca, tô cansado de buchiche Vivendo sem compromisso, virado pra lá e pra cá Joga bunda, joga linda pra cá Joga bunda, joga linda pra cá Joga bunda que cai e para Corpo caliente, ela embrasa Ela sempre se faz de doida Noite vira de toda vida ainda é pouca Essa mina é louca, louca Não liga se eu tô com outra Mete o louco em quem tá no seu pé e vem cá Desce bem, fica sem roupa e vem cá Tem café, mas prefiro um chá Que é pra relaxar e te deixar louca Então joga, joga bunda pra cá Olha só como ela faz, tirando a minha paz Joga olhando pra trás, tipo Shakira Joga bunda, joga linda pra cá Tô cansado de perreca, tô cansado de buchiche Vivendo sem compromisso, virado pra lá e pra cá Eu tô de um dia atrás da correria louca Pra degustar de onde eu posso chegar Eu tô ligando pro dinheiro, porque o dinheiro Me traz tudo que eu quero, tudo que eu precisar Joga bunda, joga bunda pra cá Joga bunda, joga, joga Ela joga, joga, joga Joga bunda, joga bunda pra cá Joga, joga Essa é mais uma do DJ Nenê, cachorro Vai jogando, e vai jogando, e vai jogando E vai descendo, e vai rebolando Que tá bom, que tá bom, que tá bom Então joga, gostosa Rebola, tipo Shakira Então joga, gostosa Rebola, tipo Shakira Essa é mais uma do DJ Nenê, cachorro PUNE Nenê De novo DJ Nenê, cachorro É mais uma do DJ Nenê, cachorro Obrigado.